Fala povo de Deus, hoje você vai saber, é possível anular um batismo feito na igreja católica? O batismo na água e no Espírito Santo é a porta de entrada, é o fundamento de todos os sacramentos da igreja. O batismo pela água, ou ao menos pelo desejo, é necessário a salvação. Como diz em João, capítulo 3, versículo 5, ou em Marcos, capítulo 16, versículo 16. O batismo de desejo compreende também o martírio. Batismo de sangue, como diz em Mateus, capítulo 10, versículo 32, ou 16 ao 25. Liberta o ser humano de todos os seus pecados, inclusive o pecado original. Regenera espiritualmente o ser humano. Ele constitui filho de Deus, através da graça. Romanos, capítulo 8, versículo 15. E, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Do ponto de vista teológico-jurídico, os sacramentos são direitos de um povo que é sacerdotal pela própria natureza. Cânon, número 835. Resulta daí que todos os fiéis cristãos participam, cada um no exercício que lhe é peculiar, na função de ensinar, santificar e reger da igreja. Pelo batismo, que é o portal dos demais sacramentos, todos integram o sacerdócio comum de Cristo. Nessa perspectiva, o fiel cristão é inserido nesse sacerdócio e, por conseguinte, passa a ser sujeito de direito fundamental aos demais sacramentos instituído por Cristo e organizado pela igreja. O Código de Direito Canônico é taxativo, quando afirma que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que pedirem oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo direito não forem proibidos de os receber. Cânon, número 843, parágrafo 1. Em outras palavras, é uma obrigação dos ministros sagrados, que corresponde a um direito da parte dos fiéis cristãos. A obrigação, por outro lado, é um dever de justiça, sobretudo, aos ministros encarregados na cura de uma comunidade. O Código da Igreja afirma o seguinte, Cânon, número 868, primeiro parágrafo, para que uma criança seja licitamente batizada, é necessário que, primeira, os pais ou ao menos um deles, ou quem legitimamente faz as suas vezes, consintam. Segunda, haja fundada a esperança de que será educada na religião católica. Se essa esperança faltar de todo, o batismo seja adiado segundo as prescrições do direito particular, avisando-se aos pais sobre o motivo. Segundo parágrafo, em perigo de morte, a criança filha de pais católicos e mesmo não católicos, é licitamente batizada mesmo contra a vontade dos pais. Como se percebe no presente texto no Cânon, deve haver o consentimento dos pais, ou dos responsáveis pela criança, para que ela seja batizada na igreja. Contudo, a norma não limita a questão aos dois genitores da criança. O texto afirma que podem ser os pais, ou ao menos um deles. Significa que prevalece o direito ao batismo, mesmo que uma parte não concordem com o mesmo. Em relação aos padrinhos do batizado, o Cânon, nº 874 do mesmo código, apresenta os seguintes requisitos. Primeiro, que sejam idôneos para exercer essa função. Segundo, que sejam designados pelo próprio batizando, pelos pais, pelo pároco ou pelo ministro. Terceiro, que tenha 16 anos de idade completos. Quarto, que sejam católicos, já crismados e tenham feito a primeira Eucaristia. Quinto, que não sejam passivos de penas canônicas. Sexto, que não sejam o pai ou nem a mãe do batizando. É importante recordar que o código admite um só padrinho ou uma só madrinha. Ou também um padrinho e uma madrinha. Cânon, nº 873. Em base a esse Cânon, onde a realidade ecumênica for possível. Se pode, por exemplo, colocar um padrinho católico e um padrinho de outra religião cristã. Desde que concordem com a parte católica. Sem o prejuízo na educação da fé do batizando. Nesse caso, a parte católica não é um verdadeiro padrinho. Mas funciona como testemunha do batizado. Na rotina pastoral, acontecem que os pais ou os próprios batizados podem estar arrependidos com os padrinhos. Nesse caso, será que pode anular ou arranjar outros padrinhos? Infelizmente, a resposta é negativa. O Cânon, nº 872, deixa aberta a possibilidade de não haver padrinhos quando diz que, ao batizando, enquanto possível, seja dado um padrinho a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã. E junto com os pais, apresenta ao batismo o batizando criança. Os padrinhos, se convidados, podem ajudar no cumprimento das obrigações essenciais do batizado. Porém, não lhes são essenciais. Além do mais, na maioria das vezes, os padrinhos são uma espécie de arranjo, um estado social, para dar presentes ao batizando e para cumprir ou devolver favores entre as famílias. Do ponto de vista da ajuda no cumprimento das obrigações cristãs, pouco ou quase nada fazem. E, por último, seria ridículo ter que fazer outra celebração, o rebatismo. E sem contar que os nomes dos padrinhos, se houver, já estão registrados no livro de batismo e não podem ser cancelados. Voltando ao caso, de acordo com o cânon nº 845, parágrafo 1, os sacramentos do batismo, confirmação e ordem, já que imprimem caráter, não podem ser repetidos porque revestem o ser humano de Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27, tornando-o membros de seu corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 13, constituindo-o em povo de Deus. Em base ao exposto, conclui-se que o batismo imprime caráter e, por isso, não pode ser repetido, salvo restando se for inválido pela própria natureza. Batismo realizado numa igreja não aceita pela igreja católica. A responsabilidade do batismo de uma criança recai sobre os pais, ou responsáveis pelas mesmas. Mesmo que haja o consentimento somente de um dos genitores, o batismo seja administrado e não pode ser cancelado. Também não se pode anular os padrinhos, ou um deles, uma vez que o código admite a possibilidade de não convidá-lo. Porém, uma vez convidados, enquanto testemunha do ato e enquanto corresponsável em tutelar a fé da criança batizada, A resposta da igreja é, nem o batismo, válido pode ser deletado, nem os padrinhos. O conselho ideal, se você escolheu maus padrinhos, que isto não atrapalhe no caminho de fé. Para que seu batismo seja fecundo e continue produzindo seu efeito, trabalhe sua fé e que o Espírito do Senhor ajude a contornar essa situação em busca de melhores dias, pelo perdão e pela misericórdia de Deus, diante de pessoas que nem sempre incumprem a sua função no testemunho da fé, esperança e caridade. Se esse vídeo te acrescentou conhecimentos, se inscreva no canal, para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.